Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês diretamente do Japão E o vídeo de hoje é o seguinte, estou aqui na oficina do E-Garage, né? Onde eu deixei o Jimny pra fazer algumas modificações Se você assistiu o vídeo passado aí, você deve ter visto Mas enfim, já arrumou o que tinha que arrumar, coloquei uns bagulho doido aí, velho Agora ficou nervoso o carro, ficou bem mais brabo E eu vou explicar pra vocês tudo que foi trocado ali, né? E acompanha, ó, tamo aqui Se você tem um Jimny em qualquer modelo, velho Aqui é especializado em Jimny, tá vendo? Fica aqui em Ramamatsu A oficina do E-G E tá passando um avião, acho que tem base aí perto Ó esse jipão, esse quadradinho tá top, hein, velho Aí, ó o brabo aqui, aí, E-G, beleza, meu irmão? Tá bom? Top! E esse mano aí, quem que é? E aí, mano, manda um salve aí É o cara mais ignorante do Japão Você que faz os adesivos? Pra ele, né? É? Porra Esse o cara quer fazer adesivo, como é que faz? Fica difícil Não fica difícil? Vixe Maria, velho Tem que fazer amizade pra ele É mesmo? Ah, bom, capó Então vou virar seu amigo aí Se virar amigo, ganhamos adesivo? Caramba, velho Ó o outro mano aqui, mano É, beleza? Top É? É? Tá filmando, pode acontecer qualquer coisa É mesmo? Caramba Aí é miliano, Ed Aí sabe o que tá fazendo, rapaz E o dono do carro é chato, hein? É nada Daqui a pouco ele tá por aí Será que o cara assiste o rodelo? Vai ouvir falar O cara falou O cara falou que eu sou chato Me liga três vezes por dia Pra me ver Focar o adesivo Quem? Canab Ah, ele é chato? Rapaz Três vezes por dia ele liga Caramba Fica bom o adesivo Caramba, agora que eu vi Ele vai pegar a parte de baixo É, as letras vai ficar Caramba, hein? Sabe viver, hein, Ed? Ô, Jordi Vamos explicar pra minha galera O que foi feito no jipe do rodelo Já tá aqui erguido, galera Porque a gente tem que mostrar aqui por baixo Foi trocada aí Várias peças, né? Então vamos começar do começo O que foi trocado ali Nós mexemos na Na caixa de reduzida, galera Entendeu? Então agora a reduzida tá bem mais forte É isso, Ed? Que aconteceu? Isso Fizemos uma reduzida Vamos mostrar ali pra galera Fizemos uma reduzida Fizemos Diferencial Com Ediroca Aí, a reduzida aqui, galera Ó, ele Parece que é uma peça nova, né? Mas na verdade Eles tiraram Desmontou tudo Pintou aqui por fora Né? E trocou uma peça lá de dentro Pra poder Ficar mais forte É isso, né, Ed? Isso Pra ficar mais reduzida, né? Entendeu? Pra não forçar tanto Então agora ficou mais braba Aí a hora que você precisar subir um barrancão Né? Ele vai forçar menos o motor Vai dar mais força O Ediroca na traseira Aqui, galera Foi trocado Né? Colocou uma peça aqui dentro Que ele faz as duas rodas Girar É, girar junto A hora que precisa Como é que funciona esse sistema aqui? É só quando você Forra Quando uma levanta Ele trava É isso? Na reta ele trava as duas junto Quando chega na curva ele desarma Ó Que é pra não comer pneu, né? Então na reta ele tá rodando as duas juntas Sempre? Tá rodando as duas juntas Aí chega na curva ele destrava Eu achava era quando só for Quando acelerar forte que ele travava Não Então já tá direto na reta Tá vendo aí, galera? Então agora não vai ter mais aquele problema Se uma roda levanta Né? De não dar tração Da roda que tá no ar Vai ficar rodando E a outra não dá tração Então agora acabou esse problema As duas rodas vão rodar junto Né? E aí é bem melhor Pra subir os borros Aí os barrancos da vida Só que Essa peça é uma opção Das mais baratas Que a gente encontrou, né? Se eu quisesse Tipo Pô Tem a opção de você colocar A ar A elétrica Que aciona no botão lá dentro Só que aí é um pouco mais caro E no momento A gente não tá tendo a condição, né? Não é não, Ed? Ah, tá assim Aí tem dinheiro, hein? É nada, velho Não é não, Margui? Tem dinheiro Os caras tem a visão errada de mim, velho Não é assim, não E ladrão acaba É mesmo? Rapaz do céu Só que, galera Essa peça Ela tem um porém Quando você faz a curva Ela dá umas estraladinhas, né? Estraladona É mesmo? Se você achar que a roda tá caindo Não fica preocupado, não É normal estralar É normal Aí, tá rodando junto agora Tá vendo aí, galera? Rapaz do céu Vamos ver Vamos testar esse negócio aí, né? Se eu ver que estralar demais Assim que o barulho for foda Eu boto ar mesmo Tiro Tiro o escopião do bolso, né? É... Então é isso Travamos aqui atrás Botamos uma peça top Mexemos na reduzida Também ficou brabo E instalamos o guincho ali na frente Trocou a mangueira da turbina Que tava estourada também Né? Que mais? É, fez umas paradinhas aí Ah, os rolamentos O rolamento aqui da roda Foi trocado os dois lados Bom, aqui Foi a instalação do guincho, né, galera? Ficou top demais Olha o sistema Olha o sistema que ele bolou aqui, véi O bagulho fica escondido Atrás da placa Certo? Aí, ó Tá vendo? Rapaz Ô, Ed Vamos explicar do começo aí Vamos supor que Que o bagulho atolou Eu tô lá na trilha O bagulho atolou Como é que faz? Ó, vem Ergue a placa aqui Ergue a placa Ensina a nós aí Ensina a nós Eu vi que você destravou Alguma coisa ali Como é que funciona? Travei aqui Pra poder puxar o cabo Aí, aqui, ó Ó, como é que é? Aí depois você trava Ah, pra cá Destrava É, destrava Aí, pra cá Aí, engatou na árvore Ou em outro carro Volta lá o bagulho É E vem no botão É Rapaz De céu Aí, ó Tá vendo? Acabou Engatou aqui Baixou a placona Sem problema Passa no chaque Não tá fora da outra Da medida do carro Galera, isso aqui, ó Ele fez uma chapa Própria pra esse carro aqui Então, cada Todo carro É próprio pra ele Entendeu? Né? Porque, tipo Por mais que pareça igual Ele tem que medir Tudo certinho Então, foi parafusada Aqui essa chapa E colocou Essa alça aqui também Tá vendo? Pra poder engatar Né? Entendeu? Ô, Ed A parada é o seguinte A galera vai perguntar Por que colocou a corda E não o cabo de aço? Você tava me falando Você prefere a corda Por quê? A corda Você não tem perigo De machucar a mão, né? Cabo de aba desfia Na hora de puxar Eu nunca vi um nylon desse quebrar O de aço Na hora de puxar Se ele estiver desfiado Você pode entrar na mão, né? É, entra na mão Na hora de recolher E fica mais pesado, né? Ó, e essa corda aí Aguenta com uns quilinhos Ah, essa corda aguenta Puxa, né? Aguenta Já puxamos já Jipe enterrado na água É Na lama Então, tá vendo? É por isso que é corda E não cabo de aço, viu galera? A galera do Brasil Eu não sei que costuma mais usar Mano, mas eu achei muito top Esse sistema que ele fez aqui, ó De colocar Atrás da placa, ó Levantou aqui, ó Já era, né? E eu falei que eu queria essa lata Ele fez um corte aqui Pra dar certinho o tamanho, né? Tá vendo? Eu falei que eu queria Continuar com essa lata aqui Guinchinho ali atrás Top demais Achei, velho No controle Controle sem fio Né? Tem outro controle também Se precisar Se esse daí der pau Tá aqui em cima Ah é? Tá lá? Enrolado aqui, ó Só conecta ele Nesse caso Controle que fala Ah, conecta aquele lá? É, conecta aqui Tem tudo Ó Tá vendo? Não sabia não E esse paninho aqui? É uma camiseta? Rapaz Então se o controle ali Der pau Tem Dá pra pôr Os fios ali E já era Rapaz Agora Ficou brabo, hein? Vamos ver aqui, ó Aqui onde tá A parada do guincho Aqui, ó Isso Tá vendo? Da hora, hein? A mangueira que eu tinha falado A mangueira que trocou aqui, galera, ó Essa mangueira aqui Que tava ruim Certo? E aí, onde engata aqui agora, Ed? Aqui, ó Tem os conectores aqui Você só Ah, tira e pluga ali Já tem as cores Todas as cores certinhas, né? Uhum Se precisar Tá vendo aí, galera? Sistema top Você tem um dimine Você quer pôr esse guincho aqui Só colar aqui no head, véi Que se ele vai fazer esse trabalho aí Pra você Né? Top demais Passa no Shaquem Do jeito que tá aqui, ó Que ele não tá pra fora do carro Entendeu? Eu achei que ficou bem top mesmo Tá ligado? E aí Só vim aqui Fazer o seu orçamento Converso com o homem aí Que ele vai resolver sua vida Entendeu? E é isso Rolamento da frente trocado Guincho instalado Reduzido Agora Tá bem mais forte Né? Travado atrás Agora só falta coragem Pra subir os morros Mais difíceis aí, né? Não, Ed? Não, Ed? Esse carro aí Esse carro novo aí Que você tava mostrando pra nós aí Aí, galera Ah, esse aqui Esse aqui é o dimine novo Foi cortado a traseira Esse aqui O japonês tem a grana, viu, véi? Porque ele tirou da loja O dimine já mandou cortar Pra fazer tipo uma caminhonetinha Você quer Sistema Tirar ela Você tá fazendo a porta? É Ele quer com sistema Fácil, prático Pra tirar, né? Ah, ele quer tirar a portinha É Rapaz Soltou ali Soltou lá Já arranca a porta fora Isso Aí, tá vendo? Mas por que que eles gostam De arrancar a porta? Ele gosta de ficar andando Um abertãozinho É Ele gosta de fazer trilha Ele acha que fica mais leve Ah, pode crer, véi Tá vendo, galera? E a roca na frente Atrás Esse carro E a roca o que? É Diferencial, né? Mais travado É no botão Ah, esse é no botão É, no botão Aí, tá vendo? Esse aí que eu queria pôr, galera No botão, ó Tá vendo aí, ó? Aí você só trava A hora que precisa mesmo Né? Na frente e atrás Mas na verdade Eu queria pôr só atrás Já resolvia, né? Vamos ver aí Ó a frente do brabo Esse aqui tá preparadão, hein? Para chocão nervoso, véi Tá, esse daí tá Top demais, véi Você é louco Mas é isso aí Mexer com o Jimny Só falar com o Ed Ed, aquela caixa lá De transmissão lá Que você tava fazendo também Aquela ali é pra um cliente Que pediu pra fazer Com alavanca dupla E reduzida a 4.1 Caramba, essa aqui é do J11 É do Jimny quadrado Isso Explica pra mim Por que duas alavanca, véi? Que ele quis Como é que... Tipo, você tá com o 4x4 engatado Você quer... Ele vai participar de competição Então tem lugar que você tem que rodar rápido Aí você só desengata a frente E já... Aí vai do dom do cara, né? E roda a traseira E já entra no... Por isso tem que ter duas alavanca Pra fazer esse parado aí, minor Isso, é Ou já fica no 4x4 Ou você põe no pesado ou no leve E aqui se engata E não tem gata, né? E você que bolou esse sistema aí de duas? Não, esse aqui veio dos Estados Unidos Ah, você só adaptou aí É, só coloquei Tá vendo, galera? Como eu tenho que desmontar ela pra colocar Aí... Já pronto A gente pediu pra colocar já... Mudar as engrenagens Ah... Passou, o que nós mudou É esse aqui, ó Ah, mostra aí a peça que foi trocada lá na... Na reduzida Essa peçona aqui É Pensa numa peça, galera Que foi trocada no meu A gente trocou essa daqui Agora ele tá mais reduzida E é o que o meu, é... O seu é... Quantos pontos? Não tem negócio? 2.1, 4.1 Não tem essa parada? Tem, é 58% Olha aqui Aqui, aqui, é 58 É, 58% reduzida Tá vendo aí, ó Agora ficou 58% mais reduzido Seria isso Vamos ver, né? Se não consegue subir algum barranco aí agora Travado atrás e reduzido, né? Agora tem que subir Agora acho que vai, né, mano? Olha, véi Esse amortecedor aí é 6, é 6? Não, essa aí é 3 inch Não, porque parece que é maior, véi? Parece, mas ela... O carro abaixado não parece alto Ah, tá A mola trabalha pra baixo Ah, é? É Que tamanho da mola, maluco? Que nem esses carros aqui não parece alto, né? Ó Mas só que a hora que ele entra num buraco Ele... Ah, entendi, véi Tá vendo? Tem ponto e esse aí também, hein? Não aparenta Mas na hora que precisa A roda entra lá pra baixo do buraco Ah, esse aí é o que eu queria pôr Isso aqui, galera Você bota no carro na traseira A sua suspensão trabalha bem mais, né? A roda baixa bem mais do que o normal, tá ligado? Isso aí mais pra frente eu quero pôr no meu também Você coloca aqui em cima O pneu dianteiro em cima de um tambor de 200 litros É Esse daqui não sai do chão E os dois de trás também não As duas rodas dificilmente vai ficar levantada As duas vai manter sempre no chão Porque ele abaixa pra caramba, véi Com aquele sistema lá Esse aí só fez body lift de 50 Ó Tá fazendo 3.20 de suspensão Cara, gastou uma grana aí também já, viu, véi? Esse bracinho trocado aqui, ó Esse aqui com regulagem, ó As mangueiras tudo alongadas já com Ah, tem que trocar a mangueira, né? Mais um tensor em cima É, galera Tá vendo? O bagulho nunca acaba de gastar Se você quiser equipar mesmo, viu? Mas esse negócio do Eu quero pôr aquela parada lá ainda Vamos ver Vamos ver, véi Tá ligado? Mas por enquanto que foi mexido Foi só isso aqui mesmo Não é não? Daquele jeito E é isso Ó o mano Já pôs a adesiva aqui, véi Ó que da hora Caramba, véi Ficou parecendo que é Tipo Da mesma cor do carro assim, né? Ah, é assim mesmo Olha que massa, véi Olha lá Top E é isso aí, galera Obrigado, Ed Você ter feito essas modificações aí No meu carro Né? E é isso, galera Tá precisando de mexer com o Jimny Só colar aqui Vou deixar o Facebook dele Na descrição aí, véi E Não tem erro Fala aqui, viu, do Rodela Vem fazer o seu orçamento aqui Qualquer coisa que precisar Em relacionado a Jimny Quer comprar também Ele vende Vários aí Pra você escolher Entendeu? E é isso Valeu, Ed Tamo junto E até a próxima modificação Já vou fazer o orçamento Daquela parada lá É isso aí Né não? E é isso Valeu, galera Tamo junto Instalou o adesivo certinho aí Não ficou uma bolha Tá vendo? Vou tentar virar amigo do mano ali Falou que só faz adesivo pra quem é amigo Né não? De mau humor esquece Que nem telefone não aparece É mesmo? Vixe Maria, véi E manda recado ainda De mensagem Saco que eu tô ocupado Caramba, você é dos meus então Eu também sou assim Quando eu tô estressado Me procura não Mas é isso, galera Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E é isso Falou E é isso